Family House Decor, as lojas estão preparadas para entregar o que você precisar até o final do ano, porque tem muita pronta entrega aqui e tem muita variedade, vários estilos com parcelas bem pequenininhas. Por exemplo, esse aí é um estofado fixo, olha o detalhe dele na lateral em corino, ele está super bonito e moderno, 18 parcelas de R$ 119,00. E se você está correndo aí em busca de uma mesa com 4 cadeiras, olha esse modelo, 18 parcelas, atenção, de R$ 99,00, está muito facilitado, né? Agora vamos falar de um estofado retrátil articulado, são vários modelos aqui, extremamente confortável, gostoso, esse a partir de 18 parcelas de R$ 149,00. Tem muita variedade, muito mais para você conferir e com certeza uma pertinho de você, porque tem Santana na Cruzeiro do Sul, Marginal Tietê na Freguesia do O, na Dutra ali em Guarulhos, tem na Moca, na Rádio Auleste, Osasco, na Autonomistas, Interlar, Interlagos, Interlar, Ari e Canduba. Vem, Family House Decor.